Olá e bem-vindos para a China. Hoje vamos fazer um pochete com um pochete e um zíper. A mesura do pochete é de 18 por 9 e a mesura da pochete é de 27 cm por 18 cm. E vamos começar por preparar a pochete e o zíper. Vamos começar por couture o zíper. O zíper posiciona-lo na poche. É um passion de couture. Mas é o zíper posiciona-lo na poche. A primeira vez é o zíper posiciona-lo na poche. A segunda vez é o zíper posiciona-lo no nao. A primeira vez é o zíper posiciona-lo nao. a suíte ou vai me trampa do biais sur l'autre côté do zíper como se si segura o mesmo tempo sobre biais sur l'autre côté do zíper como se foi o mesmo tempo linda ela faz a cabo que ango espalh м se awakening o software quantum Chang's E agora vamos posicionar o seu lado bochete. 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 E agora vamos posicionar o seu lado. E agora vamos posicionar o seu lado bochete. O seu lado bochete. Vamos posicionar o seu lado bochete. Troate contra troate. Vamos posicionar o seu lado bochete. 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 Agora vamos posicionar o seu lado bochete. Vamos posicionar o seu lado bochete. tudo ao turco, como se assim. Então, decoupa. E agora eu retorno por a pequena abertura com a Alessia. Já passei a unha couture por fermer a abertura. E agora eu retorno a abertura. E agora eu vou colocar um botão de pressão. E agora eu vou colocar um botão de pressão. E a pochete é terminada. E agora eu vou colocar um botão de pressão. E agora eu vou colocar um botão. E agora eu vou colocar um botão.